Olá meus amigos, seja bem vindo ao canal da Ambo Carro, a loja dos apaixonados por som e acessórios na internet Trouxe pra você hoje aqui ó, o Super LED 4D, isso mesmo, esse é o Super LED 4D Esse modelo que tá em minhas mãos aqui é o H4, tá? Ele é o H4 Você vai poder observar que os LEDs deles são desencontrados Um mais pra cima, o outro mais pra baixo, tá vendo? Por quê? Porque ele é alto e baixo no mesmo kit, tá? Então o kit é composto por essas duas lâmpadas que acompanham aqui ó, os reatores, alguns chamam transformadores, né? Esse é o kit, tem um manual também em português, explicando sobre a instalação A gente sempre recomenda que seja feita por um profissional Ele tem um resfriamento, né? Como eu já disse É resistente à umidade, resistente à água e a iluminação é de 360 graus E aqui pede uma atenção, não pressionar os LEDs, não pressionar os fios Justo isso na hora da instalação E aqui você pode observar os coolers, né? O cooler de resfriamento, né? Ele vai trazer refrigeração no seu sistema aí da instalação É um LED super seguro, vai trazer qualidade pra você Ele é um modelo 12 e 24 volts Essa parte é muito legal Porque ele vai atender os veículos de 12 e também de 24 Atende também a moto A moto que tiver o encaixe H4 vai atender super bem também Então a gente sempre recomenda o quê? Compre o modelo ideal do seu encaixe no veículo Não faça adaptação Esse é para os veículos que tem o modelo de encaixe H4 Temos outros modelos em outros anúncios também Temos outros vídeos do Super LED Mas esse especificamente você pode observar Que é o encaixe H4 Eu tenho certeza que você gostou do Super LED Clique aí, deixe seu like no vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Porque todo dia tem novidade Então até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau